O Fiuk venceu a prova? Venceu a prova numa primeira olhada, num primeiro momento, a gente vibrou, eu vibrei muito porque eu queria. Meu pódio pessoal, pra final, era Juliette, Fiuk e Camila, ou Juliette, Camila e Fiuk, né? Mas não rolou a Camila e não rolou, sei lá, a vitória do Fiuk ficou bastante enroscada momentos depois do anúncio da sua vitória. Ele chorou, ele se emocionou, ele já tava na final e agora a gente só vai saber se isso vai rolar de verdade hoje à noite com o Tiago Leifert dando a sentença. Porque o que aconteceu? Isso o Vlad vai te explicar direitinho, porque ele colocou tudo lá no buchicho desde os primeiros momentos em que essa dúvida foi levantada. Com vídeo e tudo, tem um vídeo, né? O vídeo, o que eu vi, aliás, acho que são dois ou três que já estão rodando aí nas redes sociais. Os que eu vi, nada é muito determinante. Eu tenho uma versão minha sobre os fatos, mas a coisa tem que ser debidamente esclarecida, esclarecida, porque se fez xixi, não vale a prova, né? Aí eles veem o que que eles vão fazer. Se refaz uma prova com os quatro, se pega os dois que saíram por último e volta a fazer a prova com a Juliette e com o Gil também, a gente não sabe o que pode acontecer. Ou então, à noite, o Tiago fala, gente, olha, nada conclusivo, né? O Fiuk, acredito que se ele tivesse feito realmente uma coisa dessas, à noite ele vai chegar e vai falar, não, é isso mesmo, foi isso mesmo, aconteceu por determinado motivo, ou ele vai bater na mesa e falar, de jeito nenhum, não fiz de maneira alguma, que é o que eu acredito na verdade. Mas que precisa ser esclarecido, precisa ser esclarecido, mesmo porque, para ser uma vitória clara e transparente, não é para ninguém ficar depois apontando o dedo, falando, ah, mas foi isso, foi aquilo. Não, tudo tem que ser esclarecido de verdade. Deixa eu falar para vocês da minha suposição, porque está todo mundo achando que ele colocou o pipi para fora, fez xixi lá, essa coisa toda. É isso que eles estão falando, é isso que muita gente acha que o vídeo mostra, mas não existe um vídeo conclusivo, tá? Que você possa ver e falar, ah, é isso mesmo. O que eu acho, pelo que eu acompanhei da prova? No começo, se eu não me engano, já na primeira hora da prova, quem foi o primeiro a dar a grita e falar, gente, esse cinto é muito incômodo, e usou uma expressão que também não dá para eu repetir aqui, né? Foi o Gil, porque ele disse que apertava as partes baixas e que isso estava incomodando demais, tá? Ele reclamou disso. Aí, logo depois, ou há um pouco tempo depois, o Fiuk reclamou exatamente da mesma coisa. Ele ainda brincou, eu tenho medo que isso prejudique a fábrica, sabe? Foi assim que ele se referiu ao que ele estava sentindo. Era o mesmo tipo de aperto, era o mesmo incômodo desse cinto. Agora, numa primeira hora ou um pouco mais da prova, quando chega a 10 horas de prova, mais ou menos, por aí, né? Vocês imaginam como isso deveria estar incomodando mesmo. Então, como deveria estar sensível. E talvez ele tenha feito alguma coisa com o cinto, né? Para aliviar o desconforto. Sinto, 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 sinto. Para aliviar o cinto que está apertando demais e ter um pouco mais de conforto para tentar chegar ao final da prova. Porque era uma coisa que se começou a incomodar lá no começo, você imagina como os dois já estariam no final. Vai ver que isso pesou até para o Gil desistir, porque o Gil ficava falando assim, Não, tu é que vai ganhar a prova e não sei o quê. Eu quero só completar 14 horas. Quem é que quer completar 14 horas sem ganhar a prova? Qual seria a vantagem? Acho que é a pior coisa que... Quando que o Gil, desesperado do jeito que ele é, ia desistir de uma prova sabendo que ele ia dali direto para o paredão? Nunca. Ele estava falando por falar, na verdade, né? Mas esse lado pode ter pesado para ele também, para o Gil também, porque ele foi o primeiro a reclamar do desconforto. Então, acredito que tenha sido, em função desse desconforto, desse aperto desse cinto incômodo, que o Fiuk tem enfiado a mão em algum lugar lá para dar uma aliviada no cinto. Tentou afrouxar o cinto, tá? Mais do que isso, eu não acredito de verdade. Se ele tivesse feito xixi, ele teria falado. Isso é o que eu acredito também, pelo que eu acho do Fiuk, tá? Como pessoa, não estou falando nem como jogador. Mas vamos saber aí a opinião de quem. O Flávio, você acredita que seja xixi mesmo? Eu estou olhando ali para o vídeo, não tem um cinto pendurado ali? Não sei. Eu acho que tem um cinto pendurado ali. Eles estão presos também por baixo, pelo cinto. Por baixo, né? É. Porque ele dá um... Eles têm um cinto pendurado. Ele dá uma agitada lá, é o cinto. Eu vi um cinto ali. É o cinto. É o cinto, ou deve ser uma cueca, alguma coisa que estava incomodando também. Que estava incomodando, hein? A famosa. A famosa. A famosa. A famosa ajeitada. É, a famosa ajeitada. Que só vocês sabem, então. A famosa ajeitada. Oございます.